Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Quanto Ganha Esses Youtubers. E no vídeo de hoje quero trazer aqui para vocês a pedir um dos nossos inscritos aqui do canal, o canal Acelerados, pessoal. Então, se você já gostou do assunto aqui de hoje, já vai se inscrevendo aqui. Se você não for inscrito, deixa seu like para estar recomendando e ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nenhum vídeo aqui, beleza? E lembrando que o canal dele já está com 1.430.000 inscritos, pessoal. Rolando mais embaixo aqui, agora vamos conferir os vídeos mais recentes que ele tem. Primeiro vídeo aqui do canal Acelerados mais recente, que foi postado 2 dias atrás, 26.000 visualizações. Segundo vídeo, 3 dias atrás, 64.000 visualizações. Agora vamos ver aqui, pessoal, em classificados por... Agora vamos ver os vídeos mais antigos, que são os primeiros vídeos dele postados aqui no canal. Primeiro vídeo dele aqui, mais antigo, do canal Acelerados, que foi postado há 5 anos atrás, 94.000 visualizações. Segundo vídeo, 5 anos atrás, 517.000 visualizações. E o terceiro vídeo, que também foi postado há 5 anos atrás, 23.000 visualizações. Agora vamos ver aqui rapidinho, pessoal. Vamos ver os vídeos favoritos do canal Acelerados. Primeiro vídeo dele aqui, que foi postado há 11 meses atrás, 2.8 milhões de visualizações. Segundo vídeo, 3 anos atrás, 2.3 milhões de visualizações. E o terceiro vídeo, que também foi postado há 3 anos atrás, 2.2 milhões de visualizações. Agora vamos ver aqui, pessoal. Atualmente ele tem aí 1.380 novos vídeos culpados para o canal dele. O canal dele é Brasileiro Tipo de Canal Automóveis e foi criado dia 21 de maio de 2014. Rolando mais embaixo aqui, pessoal, vamos conferir o crescimento do canal dele. Pessoal, ele está ganhando aí uma média de assinantes de 334 novos assinantes diariamente e visualizações de vídeo. 158.940 novas visualizações diariamente e ganhos estimados em dólar entre 40 a 635 dólares, pessoal. Agora vamos ver aqui a melhor parte do vídeo que são os ganhos. Pessoal, a gente sempre pega aqui, né, como você vem sempre falando, o menor valor, que é o valor, tá? É um valor que pode estar chegando próximos aos ganhos, não é um valor real, tá, pessoal? E o menor valor de hoje está 1.200 dólares. Vezes a cotação do dólar hoje, pessoal, que está 4,47, o dólar está subindo, 5.364 reais. Vamos conferir agora quanto ele está ganhando anualmente, pessoal. 64.368 reais. Como sempre aqui, né, pessoal, minha tabelinha para vocês que estão conferindo comigo, ó, mensais em dólar, 1.200 dólares, mensais em reais, 5.364 reais, anuais em reais, 64.368 reais. E você também quer ganhar dinheiro com o YouTube? Acesse o primeiro link aqui da descrição desse vídeo que eu vou deixar uma aula gratuitamente aqui para vocês. Pessoal, deixa aqui nos comentários o YouTube que vocês gostam, o YouTube favorito de vocês, que eu vou ler e com certeza eu vou trazer aqui no canal para vocês, beleza? Agora, se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha aqui com seus amiguinhos, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus aí e até mais! Tchau! 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 Tchau!